E aí, chatezinho! Fala, meus queridos! Como é que tá? Tranquilo, mano? O chat, eu ia deixar essa luz acesa, mas eu acho que eu vou apagar, hein? Não sei se eu vou querer deixar essa luz acesa, mano. Quebra um pouco a minha imersão, velho. Boa noite, Gasparzinho, Lorenzo. O DZ, o Tec, o Vieiras, o Arthur. Tudo certo, mano? Como é que vocês estão, cara? Deixa eu ver como é que fica com a luz desligada aqui, chat, peraí. Tá bom, né? Não muda muita coisa, né? Não muda muita coisa, né, chat? O que vocês acham? Manda salve ao seu fã. Salve aí, Guilherme! Tudo certo, mano? Galerinha aí do outro app que quiser acompanhar a live, É só clicar no link do perfil, tá? Arrastar pro ladinho aqui, ó. Clicar no linkzinho que vocês vão ver a gente jogando o Projeto Z. O GTRP aqui agora, na hora! Olha, todo mundo que tá seguindo aí, todo mundo que tá entrando. Vamos ver, né? Como é que tá essa noite? Não joguei durante o dia, não joguei fora de live. Tudo que rolou, rolou ontem que vocês viram, tá ligado? Saudade já, pô. Valeu, manda salve ao seu fã. Salve, Nexus! Nexus, tamo junto, irmão. É nóis. Queria uma aqui. Daqui a pouco já libera, ô... Ó, mano. Daqui a pouco já libera e a gente joga tudo junto. Tá ligado? Fica tranquilaço. Manda salve pra Manaus. Salve, Manaus! Felipe, tamo junto. O Dali. Jogou serve de arrepiência... E é isso aí mesmo, mano. É só clicar no link do perfil aí que você vai acompanhar, tá ligado? Vamos lá, chatzinho. Vamos ver. O que que vai dar. Salve, salve, Aya. Salve, Aya. Gasparzinho, salve. Salve, Gasparzinho. Tamo junto. Manda salve. Salve, Gustavo. Meu Deus, é muito salve. O que que eu vou fazer da minha vida? Muito salve, gente. O que é isso? Vamos começar, gente? Qual é, gosto dos teus vídeos. É nóis, mano. Valeu, Gabriel. Se quiser acompanhar a live, é só clicar no link do perfil, tá? Não esqueçam. Não percam. Projeto Z é o nome do servidor. É isso mesmo, mano. Projeto Z. Salve, Enzin. Mano, um salve pra todos. Um salve pra todos. Pronto. Um salve pra todos. E aí, Gambit. Aí, Glob. Globis. Globis. E aí, Clopes. Globis. Globis. Clopes. Ciclope. Tudo certo, mano? Mano, o problema é que eu não tenho o PC. Ah, tá. Entendi. É foda. É foda. Fez os emojis novos. Lourenço eu fiz, só que demora um tempo pra Twitch liberar, tá ligado? Porque eles têm que analisar, então não é assim na hora, tá ligado? Infelizmente. Infelizmente não é na hora. Mas, daqui a pouco está liberado pra nós. Pra mim, pelo sucesso, mano. Valeu aí, user. 98, mano. Galerinha, cola na live aí vocês aí do outro app, tá? Quero ver vocês aqui com a gente. Só clicar no link do perfil se vocês quiserem acompanhar. Valeu pelas rosas aí, José. Tamo junto, mano. PHzinho, salve, mano. Como é que tá? Vai começar a jogar o RP normal? Como assim vai jogar... Como assim começar a RP normal? Não entendi. Cheguei, cheguei. Seis canos, por favor. Aí sim, Nicozinho. Você está pronto pra sobreviver? Pô. Não pergunta duas vezes pra mim, mano. Vamos ver. Exatamente de onde eu parei. Perfeito. O guerreiro, galerinha, que quiser... Manda salve pro João e Gabriela. Salve aí pro João e pra Gabriela. Tamo junto, galera. Se vai colar na live, é só chegar, hein? Voltamos, estamos de volta. Pra tristeza de alguns e a alegria de muitos. Alguém lembra qual era... Não, não é zumbi, não. Vamos ver se agora eu já consigo usar o martelo? Que ontem eu não tava conseguindo. Chate, eu ainda não consigo usar o martelo, chate. Meu Deus, cara. Não pode ser aqui, né? Aqui é pra enviar. Ah, por que eu não consigo enviar o martelo, mano? Salve, Gabriela. E Kaique, tudo certo? Tropa do pedreiro. 77? Era 77? Certeza, gente. Era 77? Alguém me escutando aí? Alô, 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 alô? Era 77 mesmo, chate. Certeza. Não sei não, hein? Acho que a gente tá confundindo. Opa, e aí? Kaizade. Kaizade. Tudo certo, meu querido? Chat, fique à vontade. Estamos começando agora, tá? Pra galera do outro EP aí, é só clicar no link do perfil. Eu não tô vendo você jogar. Ramon, só clica no link do perfilzinho pra você vir pra live, mano. Aqui é só um... Um background. Um... Um bastidorzinho pra vocês... Saber que tá tendo a live, tá ligado? A live acontece em outro lugar, mano. Ramon, me desculpa, eu não tenho dinheiro pra dar... Pra te dar. Não precisa me dar dinheiro não, mano. Relaxa. Fica tranquilo, meu querido. Chat, deixa eu ver se tem mais alguma jaquetinha interessante aqui, caso a gente queira trocar. Deixa eu ver aqui, pera. Hum... Isso aqui é interessante. Eu tô com essa aqui, né? Eu tô com essa aqui, né, chat? É... Gosto dessa, porém parece ser meio marrom. Muito vibes motoqueiro fantasma. Coisa assim, meio blá. Ah, eu acho que eu tô com essa aqui, ó. Acho que eu tô com essa aqui, ó. Tá ligado. Salve, Gamit. Por favor, sou seu fã. Valeu aí. Kokushibu. Kokushibu. Valeu, todo mundo tá seguindo a live aí, tá, gente? É nóis. Tô pensando em... Tô pensando em meter um clarinho assim, hein? Hã? Acho que eu vou meter um mais clarinho. Pô, vou arriscar, mano. Só pra tirar um pouco do preto, tá ligado? Mudar um pouco. Meti. Não queria falar nada. Eu não queria falar nada. Mas ficou top demais. Ficou top demais. Meu Deus. Onde faz live, Mateuzinho? Clica no link do perfil. Beleza, galerinha? Live na roxinha, mano. Isso aí, Mateus. Avisa aí os caras aí. Chatinho, não ficou top. Fala a verdade, mano. Nossa, eu gostei demais, tá? Papo reto pra vocês aqui. Nossa, chat. Alguém lembra? Qual é que era a frequência do mano lá... do mano lá do... Qual é o nome dele, cara? Do Fernando, chat. Qual é que era a frequência que ele pediu pra eu entrar? Nossa, eu não vou lembrar, chat. Era 98, né, Lorenzo? Eu acho que era 98, mano. Acho que era 98. Deixa eu só conferir. Alô, alô? Salve, salve. Alguém não escuta. Não, chat. Eu acho que não era. Salve, Eric. Confia. Não, eu acho que era mesmo, Lorenzo. Agora eu me lembrei. Puxa na live, pai. Não, Marlinho. Acho que era... Acho que era essa mesmo. Chat, o negócio é o seguinte. Vou falar pra vocês minhas intenções hoje. O que eu quero fazer hoje. Eu vou deixar... É 98 sim, tenho certeza. Vou deixar nela aqui. Conectado, tá? E... Dois lugares que eu quero ver hoje, tá? Ele pode estar off. Não, sim, tô ligado. Dois lugares que eu quero ver hoje. Eu quero ir no Morro dos Pelados. Que tá aqui. Quero vir dar uma olhada aqui no Morro dos Pelados de novo pra ver se tem alguma coisa. E... Eu me encarnava em ir na prisão. Tá. Na prisão. Vou pegar pra você, tá bom? E aí, Vini, tudo certo, mano? Vou botar na prisão, Gambit. Mais pra frente, Gustavo. Mais pra frente eu vou lá. Quero lá dar uma olhada. Porque alguém me disse que lá tem coisa boa. Dois lugares... Que eu não vou botar a cara tão cedo. DP. E... Forte Zancudo. Não vou botar a cara tão cedo, mano. Vou botar a cara tão cedo. Só vou quando eu tiver uma galera e tiver arma o suficiente pra bater de frente com quem tiver lá. Porque eu já vi neguinho indo pra lá. Tá. E... De lá ele não saiu. Então, olha. É foda, mano. Manda salve. Salve aí, mano. Se quiser acompanhar, é só clicar no link do perfil, beleza? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui em paleta, como é que tá. Fica que tem bastante grupos aliados. Tem bastante gente já formando ganguezinha, cara. Mas é foda, tá ligado? É foda que os caras já estão entrando e já... Marcado, né, cara? Bom, pelo menos eu acho, né? Não vou falar de certeza, tá ligado? Gambit, você pretende jogar algum Spider-Man? Ô... Ô, Vini. Eu já joguei o de PS4 padrão lá. Com o... O Peter, tá ligado? Mas eu pretendo jogar o do Miles mais pra frente, provavelmente, tá ligado? A aeroporto é uma boa. Mas o que que tem lá, o... O Dezizinho? O que que você acha que eu encontro lá? A gente precisa de uma arma, hein, mano? Pretende fazer o que hoje? Pô, o Monteiro, acabei de falar, mano. Eu vou... Eu quero dar uma olhada na... Lá no Moldo dos Pelados de novo, tá ligado? Ver como é que tá. E... Se eu tiver a oportunidade com um meio de locomoção rápido, tipo um carro... Eu vou achar outra jaqueta. Eu quero... Eu quero ir lá na prisão, cara. Porque até agora eu não entrei na prisão. Vocês têm noção que eu não entrei na prisão ainda? Eu não entrei na prisão ainda, velho. Sou novo aqui. É nóis aí, Bolsonaro careca. Um nome um tanto quanto peculiar, não é mesmo? Ele tá fazendo lá... Isso aí, avisa pra eles, ô... Sapatos, ok. Eu vou levar essas coisas que a gente pode trocar por alguma coisa com alguém que esteja pelado, tá ligado? Helicóptero também. Ô, helicóptero seria um sonho, né, mano? Salve aí, Wendell. Certo, meu querido? Tenta formar uma gambi ou quatro pessoas. Então, o Arthurzito... No episódio passado a gente tinha feito isso, cara. Só que eu acho que eles estão off no momento, tá ligado? E eu não quero botar a cara em nenhum lugar e não quero perder os itens que eu já tenho. Porque, querendo ou não, a gente já tem umas coisas boas aqui, já. Tá ligado? Salve, Gambit. É inonis. Tudo certo, meu querido? Fita adesiva. A gente tem bastante coisinha aqui já, cara. Pra vocês terem uma noção, ó. Agulha, alicate, calça, chapéu, chave Phillips, tenho combustível, corda, fita adesiva, fragmento de borracha, mais combustível, mais jaqueta, linha, luva, martelo. Tenho comida, tenho pano, tenho pilha, tenho a placa de plástico, tenho prego, mais rádio, mais dois rádios, tenho saco de lixo, mais salgadinho que a comida. Mais sapato, serra, uma vodka, uma água e um óculos. A gente tá bem, velho. Tá ligado? A gente tá muito bem, mano. Não tem o que fazer. Aí, joga Warzone, não joga Warzone não, mano. Tô pensando muito em entrar nesse server, cara. Vale muito a pena, tá? Quando lançar, vale muito a pena, mano. O server tá muito bom, mano. Se eu sou a GTA hoje, eu sou a GTA hoje por enquanto. A princípio, sim, talvez eu jogue outra coisa mais tarde. Mas a princípio eu vou... Vou ficar por aqui, tá ligado? Eu vou entrar, vou entrar. Só falta uma arminha, nem fala, meu querido Dove. É o que a gente vai atrás hoje, mano. Opa. Tem um cara lá, chat. Ele botou a mão no rádio e ele tá se comunicando com alguém. Ele se comunicou com alguém lá. Vocês viram o cara lá? Não. Esse é o famoso roleplay. Não, não é, não. Fudeu. 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 Estão me caçando, tá? Estão me caçando, tá? Estão me caçando, tá? Estão me caçando, mano. Se não me vira maluquice. Estão me caçando muito empenhado pra quem só quer conversar. Deixa eu ir mais pra cá. Levanta, meu querido, levanta. Aí. Deixa eu ver se eu escudo alguma coisa aqui. Acho que colocaram o boneco pra eu ter fome. Já sim, já sim. Pô, eu preciso saber como é que eu faço bandagem, chat. Eu acho que aqui eu tô seguro, hein. Eu espero, mano. Peças de armas, matéria prima, às vezes ferramentas. O que seria extras? Não. Peças de armas, matéria... Matéria prima? Não. Pô, eu ainda tô ouvindo os caras andarem. É uma impressão minha, mano. Vara de pescar. Matéria prima é o quê? Molas. Por que você tá careca? Porque o careca é gostoso, mano. Só por causa disso. Tô zoando. É inspirado no 47, mano. Inspirado no Hit, mano. Pô, não queria dizer nada, mas os caras ali ficaram no vácuo, hein. Os caras ali ficaram no vácuo, tá? Acharam que ia me pegar de carro. Dei um olhar nos bichos e vazei. Na coisa que eu não posso ser pego mais pra frente, tá ligado? É uma proposta muito parecida com o Deyssey, né? Sim, só que é um... É um RP, né, velho? Tem algumas regrinhas, assim. Ele é bem mais... Chega das regras, no caso, né? Eu quero vir sabe pra onde. Vou continuar andando aqui por baixo. Cara, eu não vou... Eu não posso botar a cara na rua, mano. Esses caras, eles não estão afim de conversar, cara. Eu vi se veio como. Bah, é foda, mano. Suas armas do beta passado sumiram. Sim, eu dei casinha. Cada beta que mudou. Tirando esse final de semana que tá direto agora, né? Mas os outros betas, eles eram resetados, tá ligado? Então, tudo que a gente conseguiu fazer lá naquele sumiu. Porque era só um beta, né? Não era nada pra valer, tá ligado? Pega essa cara de louco. Pega essa cara de louco. Quem não falar que essa cara tá da hora, tá louco. Quem não falar que essa cara aqui tá da hora, tá maluco. Pelo amor de Deus. Chate, acho que estamos fora de perigo. Por enquanto. Valeu, todo mundo tá seguindo a live aí, tá, gente? Vocês são foda. Achei mais um rádio. Chama. Fala dele. Depois eu falo alguns nomes aqui do... Ô, chate, eu tô ouvindo alguém andar de carro ou eu tô ficando louco, mano? Tá quanto tempo em live? Comecei agora, ô, calma. E aí, Vitor? E aí, Pedroca? Tranquilo, gente? Manda, eu sou novo. E aí, Rianzin? Tem previsão de abertura? Ele vai ser lançado dia 20 desse mês, mano. Lá pra semana que vem lá. Cai num domingão, tá ligado? Qual é o jogo? Tô jogando o Projeto ZRP, mano. Tá ligado? Só clicar no link do perfil aí. Vamos lá, vamos continuar que a gente não pode parar. Já pegou alguma arma? Eu tinha pegado nos betas passado, mano. Só que nesse, por enquanto, eu ainda não peguei. Esse eu tô indo mais cuidadoso porque... Nesse beta aqui tem muito mais gente, né, mano? Então, o negócio é ir com mais calma, tá ligado? Deixa eu diminuir um pouco essa luz aqui, mano. Só pra ver como é que fica. Aqui. Acho que ficou um pouco melhor, né? Eu acho. Live dele na Twitch, isso mesmo, mano. Livezinha na roxinha. É só clicar aí, mano. Eu já... Eu já olhei aqui, chat? Já, já olhei. Ô, que olé que a gente deu ali no cara, mano. Fala, mano, suas lives são muito fodas. Valeu, biruta! Tamo junto, meu querido. Seus vídeos de TikTok e YouTube são perfeitos na narração. Muito boa. Você vai criar uma série da saga no YouTube completo. Exatamente, Trish. Uma coisa muito importante pra falar, tá, gente? Quero que todo mundo preste atenção aqui agora. Esse começo, isso que a gente tá fazendo aqui... Vou até tirar e botar na minha can aqui, principal. Esse começo que a gente tá fazendo aqui, isso que vocês estão vendo agora, não faz parte da minha história principal, tá? A gente tá testando o beta ainda. Quem viu lá no TikTok o meu trailerzinho, viu qual vai ser a nossa história dentro do Projeto Z, certo? Pra quem não sabe, eu vou esmiuçar um pouco aqui pra vocês entenderem, tá? Valeu, Vitor Silva, pelo sub, irmão. Tamo junto, cara. Vitor, um beijo pra você, meu querido. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Valeu pra acreditar aí no meu serviço, mano. É nóis, hein? Muito obrigado. Nossa história vai ser o quê? Porque a gente tava passando um tempo aqui em Paleto, junto com um cara que trabalhava comigo. A gente era investigador criminal, uma coisa meio vibe detetive, tá ligado? Viu o trailer muito massa, valeu, Diogo. É nóis. E quando aconteceu o Merdeiro, a gente tava aqui em Paleto, tá ligado? A gente acabou ficando por ali, se acomodando por ali mesmo e viveu por ali durante um bom tempo. Dois anos depois, que é quando começa o RP, o meu parceiro, que vai jogar o RP comigo, que vocês vão descobrir em breve quem é, ele sumiu. O RP começa assim, o meu parceiro sumiu. A gente tinha uma frequência de rádio, ele não respondeu mais e ele sumiu. E eu descobri que ele tava indo pro sul, ele tava indo pra Los Santos buscar suprimentos, sem nada. Tipo, só ele sozinho. E eu sabia que se eu não fosse atrás dele, ele ia morrer. Então o nosso RP, no dia do lançamento, vai começar assim. A gente indo em busca do meu amigo, que foi sozinho buscar suprimentos e vai morrer com certeza, porque ele é louco. Entendeu? Essa é a vibe. Vai ser um bagulho bem... Eu quero fazer um negócio bem realzão mesmo pra vocês, tá ligado? Bagulho bem na emoção assim, o negócio vai ser muito foda, mano. A gente tá paralelhando assim uma história bem da hora. Mesmo, tá? Uma história bem da hora mesmo. Vamos dizer que dá pra entrar aqui. Olha só o chat. Que lugarzinho da hora. Porque tem luz, eu não sei, mano. Um belo trabalho dos criadores do RP. Cara, os caras tão de parabéns demais, né, mano? Uma bela história. Vai ser da hora, o jogo. Vai ser da hora. Eu garanto pra vocês. Qual o nome da Twitch? Só clicar no link do perfil, mano. Juninho. Júnior, manda salve. Salve, Jenin. A história vai ser da hora, mano. Eu falo de certeza pra vocês que vocês vão curtir, tá ligado? Certeza absoluta. A gente tá se dedicando mesmo. Trish! Muito obrigado pelo sub, mano. Trish, tamo junto, cara. É nóis, meu querido. Muito obrigado, hein. Quase entrando no hype train, hein. Escorrega esse sub aí, gente. Porra. Escorrega esse sub, cara. Vamos lá. Vamos dar ali. Hoje é o dia. É hoje. Não é amanhã e nem ontem. É hoje, mano. Já tá pronto pra entrar? Dia 20, mano. Dia 20 a gente vai poder entrar. Chate, o que é isso aqui, ó? Alguém sabe me dizer o que é isso aqui, ó? Alguém sabe me dizer? Eu vou seguir pro Moldo Despelados mesmo, mano. Estou montando o meu perfeito. Sem dúvida eu vou entrar. Bula, Nicolas. Só porque leu o meu comentário. Não, não. Eu tenho uma aba aqui de atividade, ô Trish. Relaxa, mano. Eu vi, eu vi. Tem umas construções muito fodas. Tem mesmo, velho. É madeireira? Fui aprovado. Pô, que bom, Luiz. É nóis. Te vejo no RP, então, mano. Mostra a tela. Pietro, clica no link do perfil, mano. Clica no link do perfil pra acompanhar a live. Madeireira? Beleza. Eu acho que eu vou dar uma olhada na madeireira primeiro, então. Aqui pra cima. E depois eu venho pro Moldo Despelados. Madeireira tem que ter alguma coisa, velho. Impossível, mano. Pô, cara. Eu preciso saber como é que eu... Pô, tem que ser alguma coisa com o pano. Ah, cara. Não faço ideia, velho. Não faço ideia como é que eu vou fazer isso, mano. Olha o chat de divulgação do Projeto Z, hein. Porque lá eles estão ensinando, velho. Já dou uma olhada lá, já, mano. O que que falou isso aí, o Arthur? Já dou uma olhada lá, Arthur. Relaxa. Você sabe qual é a idade pra entrar no server. Ô, Nicolas, é acima de... O que é aquilo? Acima de 14, parece que 13 tem que fazer uma entrevista especial, tá ligado? Uma vibe assim, mano. Mais 14, né? É bem isso aí mesmo. Pelo todo mundo que tá se inscrevendo aí, tá, pra gente? Quem tá dando follow. Só ver se tô no caminho certo. Tô, vamos nessa. RP é só pra PC, sim, senhor. Aliás, alguém falou lá no Discord. Eu fui ver isso hoje. O cara falou já uns três dias atrás, mano. Nem lembro mais quem falou também. Não vou acusar ninguém. O cara falou que eu falei em live... Que eu falei em live... Que dá pra entrar no servidor pelo Xbox. Quando que eu falei isso, velho? Quando que eu falei isso, mano? Os caras tão loucos, velho. Nunca disse isso, mano. Tá em live aonde? A gente clica no link do perfil aí, Tony. Quando a história começar, você pretende entrar em algum grupo? Ô, Diego. Ô, Diego. Eu não vou entrar em nenhum grupo. Eu vou fazer o meu grupo, tá ligado? Essa é a minha intenção, mano. Olha o Discord rapidinho. O que foi, mano? Aconteceu alguma coisa. Opa. Opa, chat. Alguém deu sinal de um rádio. Alguém deu sinal de um rádio. Eu lembro que você falou que não tem... É, eu falei que não tem. E o cara botou lá no Discord. Ah, esse streamer aqui falou que vai ter pra Xbox. É verdade? Eu fiquei... Porra, mano. Eu nem falei nada porque já tinha passado três dias, então. Não ia adiantar eu falar muita coisa, tá ligado? Fudeu. Fudeu. Vou morrer. Vou morrer. Fudeu, chat. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu muito, fudeu muito. Corre, Thomas. Corre, Tommy. Corre. Corre. Nossa, eu gelei muito agora. Nossa, eu gelei demais, chat. Nossa senhora. Nossa. Soca ela. Não dá certo, velho. Não dá certo, DZ. Não dá certo. Tu morre... É hit kill. Tu morre numa só. Ela te dá uma bocanhada, tu morre. Ainda mais com a minha vida na metade, assim, ó. Chegando na madeireira, olha... Fudeu. Ah, só pode estar desvindo com a minha cara. Pô, a gente precisa de armas urgente, velho. Tá, a madeireira é aqui. Onde é que é a entrada, chat? Quem que é? É tipo uma jaguatirica, uma onça, parda. Eu sei lá que merda é essa. Sobe aí, sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Geladinho, geladinho. Caralho, vou ter que achar a entrada. Aqui. Não, não cai, não cai, não cai. Boa, caralho. Gostei desse lugar, mano. Isso seria uma entrada, é? Calma aí, chat. Eu tô aqui. A entrada, provavelmente... Deixa eu tirar essa coisa aqui. A entrada deve ser por aqui, né? Onça bruta, viu? Pô, não tem noção, mano. Cuidado pra não entrar pela entrada principal. Pois é, eu tô tentando achar alguma outra... Eu não creio que tenha alguém, porque senão eu já teria ouvido. Eu acho. Eu coloco lá zumbi. Lá zumbi, lá zumbi. Lá zumbi, chat, tá safe. Eu acho que não tem ninguém aqui não, hein? Não vou ficar muito tempo luteando aqui, não. Caralho, não acredito que eu tô me dando... Pra esse filho da puta! Vamos lá, uma entradinha. A gente precisa de uma entradinha. Sobe! Subiu aí, beleza? Vamos lá que a gente vai achar. Aí, Gabi, a gente pode dizer parabéns pro meu primo Mario. Ele fez 14 hoje. Mario, meus parabéns! É nóis, mano. Feliz aniversário, muitas felicidades, muitos anos de vida, aquelas coisas. Muita grana no seu bolso. É nóis, mano. Mas querendo falar, poderiam me explicar mais ou menos como é a WL. O Nicolás, se tu tem 13... Tipo assim, a WL, pelo que eu sei... Ela é tipo uma entrevistinha normal, tá ligado? Se tu tem... 13... Tu pode entrar, só que a tua WL vai ser em entrevista com os donos, tá ligado? Os donos vão ter que conversar contigo e ver quais são suas intenções no ERP, tá ligado? Porque, como eu te falei, essa é a diferença dele pra um DayZ. É isso aqui, só vai entrar a galera selecionada que realmente quer fazer a história acontecer, tá ligado? É, essa é a única entrada, chat. Aparentemente... Ninguém. Ninguém. Tô achando muito massa essa série. Valeu aí, Lima. Tamo junto, pô. É alguém ali? Não, é um zumbi, mas ele pegou no telefone, cara. Isso já é um bug. Pra isso que é o beta, tá ligado? O beta funciona pra isso. A gente relatar alguns erros que a gente vê. Isso eu já tenho que passar pros caras. Que isso? Que isso? Fica no chão, fica no chão. Fica no chão que eu preciso lutear aqui e tu não pode me atrapalhar. Putz, a outra já vem dali, ó. Caralho, ele corre rápido. O que foi aquilo? Vocês viram aquele bicho correndo? Interessante isso aqui, gostei. Não é explorado aqui, não conheço um monte da madeireira não, mano. Manda salve pra mim, sou o Dei no barco. Putz, que merda. Sempre tem os quintas séries, né? Independente de onde você estiver. Os quintas séries... Perseguem. Te perseguem. Consegui subir aqui, não? Receba! Tropa do pedreiro. Graças a Deus. É nóis, caralho. Pô. Gostei daqui, tá, chat? Uma só entrada. Chat, seria essa uma possível... Uma possível base... Pro nosso grupo? Seria? O que vocês acham? Deem a opinião de vocês aí, galerinha. Mostra a tela. Só clicar no link do perfil, tá? Galera que estiver assistindo por aí... Gente, não percam o tempo e venham pra live. Caralho, o cara é muito merchan, fala a verdade, hein? Fala a verdade. Pega essa base pra você. O foda é que não dá pra botar o meu nome na base, né, mano? Ó, essa base agora é do Gambit Zeros. Não dá pra fazer isso. Infelizmente. Mas, a partir do momento que a gente tiver... Opa, caralho, cai bem em cima do pino ali, ó. Como se fincou na minha bunda, é? A partir do momento que a gente tiver uma galera... A gente pode muito bem controlar a entrada dela e impedir que alguém entre, tá ligado? É muito longe, tu acha, Arthur? Tu diz o quê? Do centro? Mas eu quero que seja longe do centro mesmo. Opa. Eu quero que seja longe do centro mesmo. Sabe procurando pessoas confiáveis. Porra, esse bicho de novo aqui, mano, ó. Olha a minha vida como é que tá. Já, já, acho que eu vou de base, hein? Acho que eu não vou durar muito, não, hein? Qualquer daninho que eu receber agora, eu vou começar a mancar. E se eu mancar... Se o zumbi descer pela escada, é maluquice. Tá, o lugar aqui é bom, só que ele não tem loot, né, velho? Acho que é justamente pra não ficar muito roubado. Chato, eu tenho comida aqui. Será que essa comida, ela recupera a vida também? Além das bandagens? Ou é só bandagem? Alguém sabe me dizer? Crafta bandagem. Como é que eu crafto, Jão? Me ajuda! Jão, me ajuda! Kog, me ajuda! Como é que eu crafto bandagem? Eu ouvi tiro. Pô, não fala isso pra mim, não, pedreiro. Pô, Edu. Não me assusta, mano. Agora que eu tô safe aqui, tranquilaço. É só... Só usar o comando do craft. O que? Eu venho aqui em... Eu venho no OP. No OP, no caso, OP. OP é foda. Aqui é onde? Eu vou onde aqui? É aqui, ô Jão? O Zumbi ainda tá vindo aqui, mano. Tem ali, precisa ter panos. Eu tenho pano? Pano eu tenho. Pano eu tenho, mano. Acho que esse RP é massa. As criaturas mudaram. Fudeu. No extra? Espera aí que eu já entro já, então. Zumbi demais aqui, hein? Zumbi demais. Vou lá pra cima. Eles vão subir também, mas foda-se. Nossa, é verdade. Cadê a Hannah? A Hannah? Pô, a Montana? Peraí. Desculpa. É muito difícil matar os zumbis na mão, ué? Pra não dizer, é impossível. Pô, essa base é muito forte, mano. Chat, essa base é muito forte, velho. Não tem o que fazer, mano. Extras. Tem, ó. Placa de plástico, metal. Tá ligado? Eu não craftei nenhuma ainda, velho. Porque eu não tive essa honra de craftar. Deixa eu testar uma coisa aqui, peraí. É... 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 Não. Não. Não sei, velho. Vai vendo o que tem aí. Mas será que é aqui mesmo, mano? Caralho, quase que eu caio. Vamos ver. Eu dei uma olhada aqui mais cedo, ô, ô, já. Aqui, ó. Acorda, prego. Ô, se tiver aqui. É maluquice, mano. Se tiver aqui. Se tiver aqui, eu não vi. Acaba de mandar salve em TikTok. Salve aí. Freezy. Freezy. Freezy game. É nóis, mano. Crafting. Extras. Lutava. Ferramentas. Bara de pescar. Não, mano. Será que... Será que o que aparece aqui é só as coisas que eu tenho a possibilidade de craftar? Ou será que aparece todas aqui? Vi os cara fazendo. Eu tô se habituado. Eu acho que, tipo assim, ó. Talvez tudo que esteja aparecendo aqui... Eu acho que é uma explicação lógica, mano. Tudo que esteja aparecendo aqui é tudo que eu consigo craftar, tá ligado? Entendeu? E fora isso aqui eu não consigo porque eu não tenho o material necessário. Talvez aqui no extra seja onde tu crafte as bandagens. Só que eu não tenho o material necessário, né? O que eu tenho aqui, ó. Eu tenho pano. Sei lá com o que que se faz isso, mano. Pode ser. É isso mesmo. Não é só você... Não. É só... Como é que é? Não. É só que você pode fazer. Ah, então é. Então é. Então é coadíssimo. Tá ligado? É isso. Arrasto o plano pra eu já... Já tentei, véi. Ó. E hoje, ó. Comendo não... Não... Comendo não... Não recupera a vida. É só com... É só com bandagem, mano. A comida... A comida deveria... Deveria dar, né, mano? Acho que pode recuperar. Eu acho que ela é só pro escudo, véi. Pô, eles deveriam botar pra... Pra vida também, né? Opa. Opa. Recupera a vida, recupera a vida. Alô, tem alguém aí? Opa, opa. Quem é? O mesmo? É, é o Fernanda. Pô, cara, você tá vivo? Achei que você tinha ido pra vala. Eu acordei e aí eu... Vi que não tinha mais ninguém, então... Eu resolvi procurar algumas coisas, algumas coisas, alguns mantimentos e separei de vocês. Entendi. Então, mas por onde agora? Eu tô em um prédio atrás da joalheria, aqui em Loçano. Nossa, tá longe. Nossa, meu amigo, você tá... Bem longe. Você ainda tá pelo norte? Eu tô na madeireira, aqui perto do Morro dos Pelados, aqui. Nossa. Entendi. Cara, aqui é uma base top, tá? Top. Madeireira, né? Muito boa. Ô, eu queria te fazer uma pergunta. Tu tens bandagem, alguma coisa aí, não? Eu não tenho bandagem, mas... É... Acho que com pano você consegue fazer. Mas só pano? Não preciso de mais nenhuma outra coisa? Não, é só pano mesmo. Cadê meu salve? Salve, Ricky! Se eu não me engano, se você mentalizar open, você consegue abrir um livrinho que te ensina como que faz a bandagem e outros itens. Vou tentar aqui, peraí. Ô, chat. Tá bom. É exatamente o que eu fiz? Por que que não apareceu pra mim? Por que que o mundo não gosta de mim? Cadê? Precisa de três panos? Eu tenho três? E aí? E aí? E aí? E aí? Salve pra Portugal, mano. Valeu aí o pessoal de Portugal aí que me assiste. Tamo junto. Sempre tem bastante gente falando que vem de Portugal. É nóis, hein? Vara de pescar. Tarde zoeira, né, irmão? Ô, se bem que uma vara de pescar, chat, é útil, hein? Pele, corda, pregos. Peças de armas não é. Coloca o de plástico. Pois é, deixa eu clicar ali pra ver o que que rola. Extras. Ah, pode crer. Aí aparece do lado o que é que precisa, velho. Fragamento de borracha e os caralho. Pode crer, mano. Mas é que ele só vai te falar o que que tu precisa, ó. Pano, babababá. Babababá. Não tem nenhuma opção escondida, mano. Será que o meu tá bugado, chatinho? Alguém, por acaso, viu em outra live aí se tinha... Opa. Não, mas é só aquela ali que tem mais. Aqui só tem um. Alguém não viu em outra... Tem uma torre de vigia, a base militar... Opa. Limonada precisa do que? Limão e água, chênio. Deu certo? Conseguiu a bandagem? Então, cara. O que tá rolando é o seguinte. Eu tenho três panos na minha mochila. E quando eu estou mentalizando o open... Parece que os panos desaparecem. Não tem pano na minha mochila. Não aparece nada. Não aparece... Nem bandagem na minha cabeça pra eu fazer, entendeu? Você foi na... Na página... Medicamentos do livro? Medicamentos. É como um bloco de notas. Você arrasta o livro pra baixo... E aí vai abrir as outras páginas. Tá, pera aí. Chat, não me disse que era só puxar pro lado, chat. Se for só puxar pro... Não. Puta que pariu! Como é que pode? Vencemos! Pelo menos a gente venceu, cara! Cadê? Cadê? Tô cego, não tô vendo. Bandagem. O que rolou, passou a ad? O que rolou é que eu tava meia hora tentando fazer uma bandagem. E deu certo. Boa, chat! Recupera mais sua vida, pelo amor de Deus. Não me fala que eu passei trabalho... Esse trabalho todo só pra recuperar um pingo de vida. Cara, deu muito certo. Foi um anjo na minha vida. Que isso, pô. Vocês vão ter noção o quanto que eu tô feliz. Optei usar ela por causa de uma bandagem. Salve, Fúria! Godfúria! Tamo junto! Galera, muito obrigado a todo mundo que tá seguindo aí. E aqui em Los Santos tem muito latão de lixo. Dá pra pegar muita coisa. Sério? Mas como é que tá aí a questão do pessoal? Muita gente? Então, eu tô aqui pela parte da joalheria, perto das mansões. Link no perfil, galera! Eu não encontrei ninguém ainda. Eu acredito que eles estejam mais pra baixo, perto da praia, onde tem ADP e outros suprimentos. Faz sentido. Faz sentido. O que eu ia te falar? Cara, assim que eu acordei ali em Paleto, mais ou menos ali no lugar onde a gente tinha se despedido, um carro começou a me seguir, cara. Cê não tem noção. Eu tinha encontrado dois rapazes hoje quando eu acordei e aí um deles acabou tomando uma facada e a gente teve que se separar. Nossa, é? Que isso? A gente achou um rapaz de moto e aí a gente falou, vamos conversar. E aí um dos rapazes foi na frente e nisso ele acabou tomando uma facada e a gente se separou que conseguimos fugir. Bah, que merda, cara. Só sei que eu tava andando bem tranquilamente em Paleto, do nada eu ouvi um barulho de carro. Os caras vieram full em cima de mim, eu me escondi atrás de uma casa, fiquei me desviando deles, tive que descer pra pra... Olha, foi um trabalho, cara. Mas eu consegui sair vivo e dei um olhé nos caras. Nossa, se tá vivo aí tá ótimo. Pode vir, Zuby. Pode vir que agora eu tô full. Vem na minha, seus otários. Eu tava fazendo umas anotações e eu percebi que quando chove... Caiu muito jogar. Rick tá foda. Eu acho que é por conta dos trovões e eles acabam ficando mais dispersos. Verdade. Pior que eu já anotei isso aí também. Vamos fazer daqui, chat. Vambora? Vamos sumir? Cadê meu salve? Cauã? Salvezinho pra ti. Um beijo. Um beijo e um queijo. E até mais. Valeu, todo mundo tá seguindo aí a live, tá, gente? Tamo junto. Muito obrigado, hein? Tá com o quê? Como tá o FPS com os zubis na cidade modificada? Tá tranquilo, Rick. Ô, Rick, o meu FPS, ele só... Fudeu. Fudeu, chat. É ela, chat. É ela. É ela. A jaguatirica demoníaca. Jaguatirica demoníaca. Como eu ir até você na madeireira ou você vir pra cá? Pode se encontrar em algum lugar? Cara, eu tô pensando em ir pra aí, só que... Se eu for a pé vai demorar um pouco, entendeu? Eu acho que o certo é a gente procurar um... Um carro, alguma coisa. E quem conseguir primeiro vai até o outro, entendeu? Pode ser, então. Vou procurar aqui. Fechou. Jaguatirica demoníaca longe de mim, pelo amor de Deus. Saiam. Isola que é macumbis. Beleza, vamos continuar reto aqui. Eu vou até o Morro dos Pelados, só pra conferir. Só pra ter uma noção. Gambit, o que é backseat? Cara, é... Tipo, me falar coisas que vão me beneficiar, tá ligado? Tipo assim, chat. Vocês não podem... Tentar... Interferir no RP, tá ligado? Acho que isso é... Bastante gente já sabe disso, mas... Às vezes é importante a gente dizer o óbvio, tá ligado? Vocês não podem interferir... No que tá acontecendo por enquanto. Digamos que vocês viram na outra live do... Do cara que tá jogando comigo, que ele vai vir me matar, tá ligado? Vocês não podem vir aqui no chat e dizer que ele tá vindo me matar. Porque isso é backseat. Isso é o meta. O que o pessoal fala, né? Vocês vão estar interferindo na história principal do jogo. Tipo, coisas externas estão interferindo na história. E isso é proibido, entendesse? Carro. Vocês ouviram o carro? Zartoriano. Muito obrigado pelo sub, mano. Zartoriano, tamo junto, meu querido. Muito obrigado, cara. É nóis, hein? Você é demais. Você é o melhor dos mundos e dos planos. Você tem canal no YouTube? Sim, senhor, mano. No YouTube, no TikTok, no... No Instagram, no... Só não tem no Twitter, porque o Twitter é o lugar de gente louca, mano. Pronto, falei. Tô leve. Parabéns, mano, pelo seu conteúdo. Tanto no TikTok quanto no YouTube. Muito sucesso pra você. Você merece demais. Pô, valeu, Matheus. É nóis, cara. Só agradeço. O apoio de vocês, o carinho de vocês é muito foda, mano. Eu só tenho a agradecer, tá ligado? Papo reto mesmo. Não tenho do que me queixar de vocês, cara. Vocês estão sempre me apoiando aí. Sempre quando eu tô em live, tá ligado? Cadê meu salve? Caio! Salve pra ti, meu querido. Tamo junto, porra. Relaxa. É nóis. Tá ligado? Militante apenas. Cara, é... É uma terra complicada. Quando você abre o Twitter, você já... Automaticamente, você já sente o negócio... Nossa, que isso? Que coisa pesada. Que isso? Ah, tá. Tô no Twitter. Lembrei. Tá ligado? O negócio é complicado, mano. Cadê o meu? Cauã? Tamo junto, mano. O Iarley Moura. Salve pra você também, meu querido. É nóis. Olha, todo mundo tá seguindo aí a live, tá, gente? Tô no caminho certo? Obviamente não. É um pouco mais aqui pra cima, mano. Só que o certo é eu ir pela estrada. Infelizmente, é ir pra estrada. Cheguei, tem um... Tem muito tempo que começou. Faz um tempinho. Tô com tempo em live, chat. Uma horinha? Talvez. Um pouco menos? Um pouco mais? Algo sobre isso. Acho que ele tá no YouTube. Eu tô na roxinha, ô, hello. Tô na roxinha, mano. Pra cá, chat. Pra cá. É, vai fazer uma horinha agora. Passou o quê? Passou duas pessoas na... O quê? Na sua... Na minha frente? O quê? Alguém viu isso? Porra, eu tava concentrado falando com vocês, mano. Você pode se editar com a Gwen? Por enquanto, eu tô só com o Fernando, que tá lá em Los Santos. A gente vai se encontrar daqui a pouco, mano. Pra quem viu o vídeo aí no TikTok aí, tô indo lá encontrar com o Fernando. Tá, quem passou... Quem passou... Você tava conversando. É, o Fernando. Vocês... Tá, passou dois caras por mim ou era zumbi? Eu acho que era zumbi, mano. Passaram o quê? A pé? Passaram foi a pé, chat? O Fernando faz live. Não sei te dizer, irmão. Valeu todo mundo que tá seguindo aí a live, tá, pessoal? Tamo junto demais, pô. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês curtam aí as lives, os conteúdos. Não só aqui, mas no... Lá no outro app, no... No YouTube. Fudeu! Fudeu, chat! F! F! Tô morto. Tô morto, tô morto, tô morto. Será que é possível o cara fitar a faca? Nossa, que susto que eu levei agora. Pelo amor de Deus, não me segue mais. Nossa senhora. Até botei errado aqui o negócio aqui. Nossa senhora. Olha o resto do open. Construção, munição, roupas, arma branca. Adaga, faca. O que eu preciso pra faca? Plástico, prego. Eu tenho isso aqui, não tenho? Acho que eu não tenho dois pregos. Não, peraí. Tá, saquei. Matéria-prima. Não. É no extra? Placa de plástico. Eu não tenho dez. O que mais tem ali de arma branca? Lanterna. Duas pilhas. Tá, quando o negócio tiver que eu puder usar, ele vai tá como? Ele vai tá mais clarinho, tipo assim, tá ligado? Como é que ele vai tá? O que seria médico? Tá, são as bandagens que eu vi. Médico, comidas, bebidas. Armas de fogo. Porra, pra fazer arma deve ser difícil pra caralho, né? Nossa. Arma é... Difícil pra porra, mano. Roupas, munição, construção. Onde tu faz os negocinhos lá, né? Esse bagulho de construção vai ser muito foda, tá, chat? Presta atenção no que eu tô falando. Esse negócio de construção vai ser do caralho. Vocês têm noção? Aqui vocês podem simplesmente... Ouvir tiro perto. Acho que tu tá viajando, não? Adaga. Pera aí, chat. Eita, buguei. Voltei. Que susto. Nossa, cagasco, levei. Eu tenho aqui... De prego eu tenho três. E tenho três placas de plástico. Eu tenho três placas de plástico. Placa de metal, tá. Só falta a placa de metal, né? É isso que eu preciso, chat? Placa de metal, né? Mano, tu fez eu jogar Ritma com um bilhão de QI. Tem os vídeos que toca. É nóis aí, Godfury. Aliás, esse personagem foi inspirado em Ritma, né? Bem óbvio, na verdade, né? Quem não percebeu aí, agora percebeu. Jaguatirica, tomara que você não esteja mais aqui. Jaguatirica. Jaguatirica. Ah não, velho. Que saco! Que essa porra de Jaguatirica que tá fazendo aqui? Pula aqui não. Pula aqui não.